Havendo número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para reunião de instalação da Comissão de Obras Públicas com a seguinte ordem do dia. Eleição do presidente e do vice-presidente conforme o edital publicado hoje no Diário Oficial do Legislativo. Com as presenças, deputado Malafaia e Bernardo Rossi. Candidatos a presidente, deputado Guilherme Dallaroli. Candidato a vice-presidente, deputado Cláudio Caiado. Alguém mais candidato? Como vota o deputado Malafaia? Eu voto a favor da chapa que a vossa excelência acabou de citar. Obrigado. Como vota o deputado Bernardo Rossi? Eu voto a favor da chapa com vossa excelência e Cláudio Caiado. Então, em votação, foram eleitos os seguintes deputados. Presidente, deputado Guilherme Dallaroli, vice-presidente, deputado Cláudio Caiado. Tomo posse, então, do cargo de presidente dessa comissão, desejando sucesso na condução dos nossos trabalhos. Queria agradecer aos novos deputados pelo apoio. Muito obrigado. Haja vista meu grande amigo, deputado Léo Vieira. Haja vista que essa comissão... Eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar, meu grande amigo Douglas Ruas também. Queria falar um pouquinho que essa é uma comissão muito importante para todos, mas principalmente para mim, para o meu amigo Douglas Ruas, que a gente vem do executivo, meu irmão prefeito de Itaboraí, o pai do Douglas, prefeito de São Gonçalo. E antes da gente dar eleição e a gente ser deputado, a gente fez vários projetos de obras para aqueles municípios e agora a gente pretende fazer para a região. Projeto este que a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar. E o Douglas e eu, a gente é um pouco criterioso, é um pouco rigoroso na forma de fazer obra, porque a gente já faz isso há muito tempo. Então eu comecei a minha vida sendo operador de reto de cavaleira, moto niveladora, e eu, graças a Deus, eu entendo um pouquinho de obra, de terraplanagem. Então eu estou muito feliz em poder participar dessa comissão e ajudar ao nosso governador, ao nosso secretário Luan e ao nosso Estado a evoluir cada vez mais. Com a palavra... Com essa palavra também. Devido à nossa atividade política, às vezes as pessoas não conhecem a nossa origem. Então eu queria deixar o comando dessa comissão bem à vontade para me explorar naquilo que for necessário, porque eu sou engenheiro mecânico formado pela UERJ, mas trabalhei na construção civil, numa empresa muito conhecida, a CETENCO, Engenharia. E também trabalhei... E na CETENCO eu trabalhei em várias obras, como a Ferrovia do Aço, o metrô aqui do Rio de Janeiro, o prédio ali da Cândido Mendes. Trabalhamos também numa barragem em Bragassa Paulista, o trecho da rodovia Petrópolis de Fora, quando foi duplicado. E também tivemos a honra de sermos assessor de um dos presidentes da SEDAI, quando chegamos na vida pública. E aí nós fomos tocar o ProSaniar. Eu fui responsável pela implantação do sistema de água e retirada do esgoto para ir para o emissário submarino. Então, eu estou muito à vontade nessa comissão. Para mim, eu estou em casa, com perna cruzada, escrevendo assim, porque isso aí foi minha vida, porque eu me formei... Imagina, não parece, não é? Em 1978. E desde o início da universidade, os cinco, seis anos que eu passei na universidade, eu trabalhei em obras. Quer dizer, eu tenho uma vivência tranquila. Graças a Deus, se eu sair daqui, eu vou arrumar uma obra para fazer aí. Mas eu quero parabenizar todos vocês, são grandes colegas, estimados aqui, meu amigo, de muito tempo. E também todos os demais, o Rossi, que a gente tem uma amizade muito boa desde o tempo que ele foi deputado na primeira vez comigo. E vamos tocar o que for preciso fazer, vamos trabalhar juntos no sentido de melhorar e acelerar as obras e dar uma continuidade no desenvolvimento dos nossos... e aproveitamento dos nossos engenheiros, arquitetos, geógrafos, para que esse Estado seja modernizado. Muito obrigado, presidente. De nada. Palavra do deputado Del Vier. Senhor presidente Guilherme de Lanori, primeiro, é um prazer, uma honra estar presente hoje e ver a sua condução na presidência dessa comissão tão importante, comissão de obras. Eu não tenho dúvida que o senhor fará na presidência um grande trabalho ajudando o Estado do Rio de Janeiro a desenvolver obras de infraestrutura que vão levar consequência e desdobramento para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, a sua região, que é a região ali da região oceânica, que contempla o Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá. Então, que o senhor possa ter êxito juntamente com o nosso querido amigo Bernardo Rossi, querido irmão Samuel Malafaia, querido amigo e irmão Douglas Rua, que eu tive o prazer e a honra de estar na legislatura passada com o seu pai aqui na Assembleia, e hoje, prefeito de São Gonçalo, capitão Nelson. Também, meu querido amigo e irmão Jorge Felipe Neto, parabéns, que Deus possa te abençoar na condição dessa comissão tão importante do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, meu deputado Del Vieira. Douglas, falar? Claro. Grande deputado Douglas Ruas. Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimentar aqui o nosso presidente Guilherme. Fico muito feliz, com a certeza de que fará um brilhante trabalho à frente dessa comissão, com toda a sua experiência, conforme relatou aqui, na vivência, na condução dos projetos, de pegar desde o início, foi assim que você fez lá no município Estaboraí, junto com o seu irmão, em outras passagens também profissional na sua vida, pegar o projeto desde o início, que nasce da demanda da população, e isso começa a ganhar forma no papel como projeto, e depois o resultado final é a obra. E a gente sabe que o governador Cláudio Castro tem o Pacto RJ, que contempla investimento em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, e o governador vai precisar muito dessa parceria com a Casa Legislativa e com a Comissão de Obras Públicas, para que a gente possa auxiliá-lo, para que as obras saiam do papel e atendam os anseios da população. Eu tenho certeza que é esse o desejo do governador Cláudio Castro, do nosso presidente Rodrigo Bacelá, e todos nós aqui em conjunto, o deputado Jorge Felipe, o Bernardo Rossi, Samuel Malafaia, mencionou aqui tamanha experiência, desde o tempo de acadêmico, na parte de obras, e vai poder contribuir muito, nosso amigo Léo Vieira, e eu me coloquei à disposição para trabalhar junto com os demais parlamentares nessa comissão, também pela minha experiência lá em São Gonçalo, tive a oportunidade de ser secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, e tive um papel muito parecido, Léo, com o que o Guilherme exercia lá na cidade de Itaboraí, e a gente está próximo da população, entender a necessidade, levar aquilo para o papel, construir um projeto, toda aquela burocracia da administração pública, vencer essa burocracia, que é o processo de licitação, e depois entregar para a população os benefícios através dessas obras. Então, estou aqui à disposição, presidente, para somar contigo, para que a gente possa fazer um brilhante trabalho, e eu tenho certeza que, com todo o respeito aos demais parlamentares, amigos aqui, nós não teríamos dentro dessa legislatura, Léo, um nome melhor do que o Guilherme para conduzir, porque é muita experiência e muito conhecimento nesse tema de obras públicas. Presidente, conte comigo e vamos juntos trabalhar para fazer o Estado do Rio de Janeiro avançar. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, o deputado Douglas. Guilherme, desculpa, mas ele, com certeza, está muito apto à comissão de obras, porque é um excelente pescador, grande pescador, mandou um zopor de dourado maravilhoso. Quando for pescar de novo, me convida, que eu quero participar dessa pescaria maravilhosa. Deixa comigo, obrigado, Léo. Por favor, presidente. Antes de mais nada, boa tarde. E fazer o registro, se ainda em tempo for possível, do meu voto favorável, a vossa excelência, para o presidente dessa comissão, e também ao vice-presidente Cláudio Caiado. Acho que essa comissão tem um papel fundamental no Estado do Rio de Janeiro. A gente viveu, dos últimos dez anos, sete, com o Estado absolutamente paralisado, sem capacidade financeira e fiscal, de poder avançar no que talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro. Quando dizem que, aliás, o Brasil é um país pobre, não. O Brasil é um país, infelizmente, ainda miserável, sem saneamento, e que as pessoas, diuturnamente, clamam a nós, deputados, aos vereadores, aos prefeitos, a todo mundo político, pela intervenção do poder público em obras de saneamento e infraestrutura para melhorar a sua vida. E aqui, presidente, eu não vejo pessoa melhor para presidir essa comissão do que vossa excelência, até porque, não só das obras do Estado, a gente vai ter que, aqui, ajudar a planejar, fiscalizar, intervir e requerer, mas também de obras, por exemplo, do governo federal, como a questão da linha 3, do gasoduto linha 3, para ligar o Comperge, que é um grande asset que o Estado do Rio de Janeiro vai ter para as futuras gerações. Se o Rio de Janeiro tiver essa planta absolutamente funcional, eu tenho pouca dúvida de que a gente vai ter uma Baixada Fluminense, uma Baixada Litorânea, a região metropolitana muito mais desenvolvida. Então, nesse aspecto, também agradecer ao governador Cláudio Castro, esse trabalho de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro, em grande parte foi capitaneado por essa Casa de Leis, mas também com a equipe montada pelo governador Cláudio Castro, e hoje na Secretaria de Infraestrutura do secretário Uruan, que eu não tenho dúvida também de ser uma pessoa absolutamente diligente, inteligente, leal, que quer ver o Estado do Rio de Janeiro crescer, que vibra com essas conquistas, tanto ele quanto o governador Cláudio Castro. Então, é uma alegria muito grande estar participando dessa comissão de obras públicas e parabéns à V. Exª por essa presidência. Obrigado, meu amigo. Deputado Bernardo. Uma boa tarde a todos. Todo mundo está aqui acompanhando os deputados, TV Alerj, todos os funcionários dessa Casa. Antes de te parabenizar, presidente, quero dizer, se eu soubesse o currículo do Samuel Malafaia, se eu voltasse um tempo de chamar para ser secretário lá em Petrópolis, quando eu fui prefeito, hein? Mas, brincadeiras à parte, presidente, eu fui deputado nessa Casa em 2010 e logo depois o Estado entrou numa crise muito violenta, né? Uma crise... Jorge Felipe também era deputado na época e sabe que essa comissão trabalhava pouco, né? Porque o Estado investia pouco devido ao momento. Hoje, o governo do Estado tem investido muito em obras. O governo do Estado tem feito uma grande diferença em estradas, pavimentação, contenção, saneamento básico e por aí vai. Então, a missão, deputado, e todo mundo chama deputado Guilherme porque dá um trava-língua de vez em quando, né? De la rola. Mas, deputado, eu venho do Executivo como V. Exª. Sei da sua história, sei da história da sua família e conhecer o trabalho do Executivo, conhecer de obras públicas é muito importante para presidir a comissão. Porque uma coisa são os bancos acadêmicos, né? E outra coisa é o dia a dia. Outra coisa é saber a dificuldade do dia a dia, do processo, até ser concluída uma obra pública. a dificuldade que há. Então, ter o senhor aqui na frente, podendo ajudar nos projetos do governo do Estado, ajudar na fiscalização, ajudar na celeridade, ajudar a aproximar os municípios, a Secretaria de Obras, a Secretaria das Cidades. E nós temos, é suspeito de falar, porque fiquei um período com ele, uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um amor pelo que faz, que é o secretário Uruan, uma pessoa que, se o Estado hoje, onde nós vamos, tem uma placa escrito, governo do Estado, CECID, DER, Secretaria de Obras, nós devemos muito ao secretário Uruan. Então, parabenizar, conte comigo, com a minha experiência também de Executivo, com os meus quase, quase não, com o meu sexto mandato agora, tenho certeza que eu vou poder contribuir muito aqui com essa comissão, com os meus pares. Obrigado, presidente. Parabéns. Obrigado, deputado Bernardo Rossi. Quero agradecer a todos por confiar em minha presença nessa comissão. Eu tenho certeza que faremos um bom trabalho ao longo dessa legislatura. Agradeço também ao Claudio Castro, nosso governador, Uruan. Eu caminhei muito na eleição e qualquer lugar que eu ia do Estado tinha obra. Então, eu acho que a gente vai ter muito trabalho para ajudar o Executivo nessa empreitada. Muito obrigado a todos. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente. Obrigado. Nesta. Obrigado. Obrigado.